Antes de começar o vídeo aqui, galera, quero contar pra vocês um bagulho aí, mano, eu sempre tava procurando pessoas pra fazer ganhar dinheiro, né, mano, e sair da média, e nunca conseguia, mano, e o André Rosa foi um dos caras que me ajudou no começo, tá ligado, passou várias ideias, e hoje ele tá com uns projetos aí, e eu tô aqui, meu irmão, pra, tipo, mostrar pra vocês e passarem também, que é um cara de confiança e tal, e um projeto que ele tá lá de tirar os jovens da média, mano, vocês que é jovem aí, que tão querendo ganhar dinheiro, quer ajudar a família e não consegue, Esse André Rosa eu vou tá indicando pra vocês aqui, eu vou deixar o perfil dele aí, galera, no primeiro link na descrição, vocês sigam ele lá no Instagram, comente que veio por mim lá, tá ligado, mas é uma oportunidade muito boa mesmo pra vocês aí que querem ganhar dinheiro mesmo, de verdade, entendeu, galera, porque o bagulho é doido mesmo, mas, ó, confere lá, galera, que vai valer muita pena, vocês não vão me arrepender, vocês vão até me agradecer depois, entendeu, mas é isso, bora pros vídeos de hoje, que o bagulho vai ser doido, meu irmão. Primeiro desafio aqui é do Deusinho FF, falou o desafio de você esquentar qualquer parte do seu corpo com um secador de cabelo, maior tempo que der, mande um salve, meu irmão. Bom, galera, o desafio aqui do secador, meu irmão, nossa senhora, mas que tipo de pessoa faz isso, meu irmão, eu vou escolher a parte do braço aqui, tá ligado, inclusive eu tava testando ali, é meio ruim, mano, isso é louco. Aqui é o seguinte, que é a temperatura, é a temperatura aqui embaixo, aqui tem um, dois, três, tá ligado, aqui no três é onde tá quente, mulherada aí já sabe como é que é que funciona, mas, ó, vocês tão aprendendo agora, vocês tão vendo a fumacinha aqui, três fumaças, quer dizer, tá mais quente. E aqui é a velocidade, então eu vou pôr nessa 1 e vou aumentando, tá muito quente, o bagulho já esquentou aqui dentro, ó. Não dá, mano, não dá, velho, não dá pra ficar mais, mano, olha aqui, galera, olha isso, mano, a gente tá ficando vermelha, ó, caralho, o bagulho queimou, mano, queimou, puta que pariu, velho. Nossa, que merda, cara, que merda mesmo, é que tipo de pessoa, vai crescer uma bolha, igual ontem, ó, ontem lá desafiaram no desafio da vela, inclusive tá aí na descrição, galera, a gente ficou vendo a vela até ela derreter toda, eu dei um pingo aqui na mão, olha o que aconteceu, mas agora aqui, já vou criar mais uma aqui, tá vendo? E foi pouco, velho, que tamanho, não repita isso, rapaz, você tá maluco, mano, cara, quem que faz isso, mano, eu tava testando, não tava tanto, tá ligado? Ai, caralho, mano, saiu uma perninha, mano. Daí desafio com o predo, cara, aí. Então, se desafia a comer uma colher de margarina, como se fosse um sorvete, mande um salve aí, tamo junto, cara. Comendo margarina, uma, nossa, quem que vai comer tudo isso, mano? O que é que? Não sei. Vai passar no fogo, vai passar no fogo, comer uma colher, Caíque. Tá louco, mano? Não, mano, mas eu já fiz várias misturas, mano, de margarina, ele vai virar óleo, né, mano? Nossa, Caíque, eu não sei. Não, vai comer mesmo o negócio? Come uma, um pedaço, Caí, pra ele, ó. É óleo puro, né? Fala aí, mano. Água, caralho. Nossa, tio. Goga não, guspir, né, mano? Tá botando o que, Gaio? Comi uma colher, né? Nossa, o senhor mantém é muito ruim, né? Eu comi uma colher. Nossa, mano. Come uma colher, mano. Ah, não vou nada, mano. Você é louco, mano. Não, mesmo assim, mesmo sendo um desafio fraco, não faça isso em casa, mano. A margarina tem alta temperatura de, como é que fala? De gorduras, né, mano? É gordura pura, é sebo. Não, mas... Eu vou falar pra você, a situação que eu tô aqui, tomando cerveja, tomar um... Como é que fala? Margarina. Margarina, comida dessa. Verdade, mano. Eu tô com ânsia aqui, velho. Mas desafio... Andrei Kelly Correira falou, desafia comer o resto da comida que sobra na pia depois de lavar a louça. As ideias, meu irmão. Bom, galera, esse desafio vai ser muito nojento, cara. Pelo amor, eu peço perdão pelo barulho aí, por causa do vizinho aqui. Mas, meu irmão do céu, comer o resto. Ó, até te ter um pouquinho de louça aqui, ó. Nossa. Eu vou lavar ela toda e a gente pega o final aqui, ó. Entendeu? Nossa, velho. Tô até vendo isso daqui, velho. Bora lá. Ó, não sei, galera. Já juntou aqui. Ó, Alex, você vai segurar a cama pra mim, já que você chegou aqui. O quê, mano? O desafio pra mim é comer o resto da pia aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano, não sei lá. É um falar, né? É um falar o quê, né? Querido, eu tô com muito nojento, cara. É a Camila que beija sua boca mesmo? Não tem que fazer. É lindo, cara. Nossa. Alex, pra eu ver se segura a cama. Vai lá, vai. Esse... Vê se não tá o dedo, o dedo, né? Não, não. Não tá, não. Tá de boa. Tá vendo o seu rosto. Eu confio no céu. Não, é o Alex que tá filmando. Caralho, velho. Ó, mano. Eu peguei uma sacola, velho. Vai, mostra mais o rango na beira do seu rosto. Aí, ó. Na altura da sacola, um pouquinho pra cima. Mostra mais um pouquinho. Para ele, cara. Aí. Aí, ó. Pronto. Aí, ao vivo. Vai tá perto. Tá pegando, Alex. Ao vivo. Nossa, Carlos. Tá bonito. Tá. Não dá, mano. Puta, mano. Caralho, velho. É. Eu nem sei se eu vou ter estrompo pra tomar uma cerveja agora, né, cara? Se vendo tanto vômito. Não, mano. Tá na sacola, Alex. Claro. Eu joguei na sacola. Deu pra ver? Não deu pra ver aqui, né? Não, mano. Você tá ligado que eu filmei tudo, né? Hoje. Se chegar um tempo, tá comendo até merda. Não é possível? Não, já mandaram, mas também não, né, mano? Ter gente matou as bactérias ali da pia. Mano, da sua boca. É a sua boca, filho. Credo, mano. Quero água. Minha boca. Eu tô com o coto da minha boca, rapaz. Muito nojento. Mas desafio cumprido, galera. Deixa o seu like aí se vocês gostaram. E vamos ver mais. Comente mais coisas aí que eu vou espreendendo todos, tá ligado? E olha o último vídeo aqui, que vocês não viram. Que a gente esperou acabar uma vela, né, Alex? Olha, velho. Nossa, e vamos aumentar o tamanho das velas, entendeu? Mas assiste aí pra vocês entenderem. Mas, mano, esse foi o pior hoje. Eu falo pra vocês, olha. Passar uma semana vendo aqui vela queimar. Vela de sete dias, velho.